79. Adjectives, 2. Adjetivos, 2. I am wearing a blue dress. Eu estou usando um vestido azul. I am wearing a red dress. Eu estou usando um vestido vermelho. I am wearing a green dress. Eu estou usando um vestido verde. I'm buying a black bag. Estou comprando uma bolsa preta. I'm buying a brown bag. Estou comprando uma bolsa marrom. I'm buying a white bag. Estou comprando uma bolsa branca. I need a new car. Eu preciso de um carro novo. I need a fast car. Eu preciso de um carro rápido. Eu preciso de um carro confortável. An old lady lives at the top. Ali em cima mora uma mulher velha. A fat lady lives at the top. Ali em cima mora uma mulher gorda. A curious lady lives below. Ali embaixo mora uma mulher curiosa. Os nossos convidados eram pessoas simpáticas. Os nossos convidados eram pessoas simpáticas. Os nossos convidados eram pessoas bem educadas. Os nossos convidados eram pessoas interessantes. Eu tenho crianças amáveis. Mas os vizinhos têm crianças mal comportadas. As suas crianças são bem comportadas? Os nossos convidados eram pessoas interessantes. Os nossos convidados eram pessoas interessantes. Os nossos convidados eram pessoas interessantes. Obrigado.